O programa está imperdível. A banda que lotou o auditório no seu primeiro programa. Estamos aqui com os integrantes da banda MH6. Tudo bem, Nico? Tudo bem, Tiago. Nico, antes assim, para o pessoal tomar conhecimento da grande massa guarulhense, né? Que ainda algumas pessoas conhecem, nem todo mundo conhece. Conta para a gente como surgiu a ideia de formar essa banda. Bom, na verdade a gente trabalhando muito na aula de inglês, né? A gente estava meio que sem fazer nada. E como eu já costumava escrever muito, um colega surgiu com a ideia de... Ô, Nico, por que você não começa a escrever para uma banda e fazer música, né? A gente forma uma banda. O Maurício toca violão, você canta. A gente vai juntando o pessoal, vai fazendo um batuque, vai fazendo alguma coisa. A gente vai formando música. E aí, de cara, a ideia apareceu meio que... Sem fazer nada, né? Vamos aí. Vamos conferir. Tá, e assim, você falou assim, o Maurício e tal. Quantos integrantes fazem parte da banda? Porque assim, infelizmente não tem como trazer todo mundo, porque ainda estão no início de projeto. Quantos integrantes fazem parte da banda hoje, né? E os instrumentos que eles tocam? Bom, hoje nós temos o Leonardo, é o Léo no teclado. A gente está com o Arthur Shimoni na bateria. Temos o Maurício Caetano na guitarra como base. O Nathan, Nathan Rodrigues fazendo solo na guitarra também. Eu, como baixista da banda, e o Guilherme como vocalista. Legal. E assim, vocês têm alguma formação musical ou foi tudo na raça mesmo? Bom, na verdade, de formação mesmo, quem fez aulas e tudo mais, foi mais o Arthur, o baterista, e o Nathan, que é da guitarra solo. O restante foi mais de puro interesse. Então, na necessidade de alguns chegarem na banda, entrarem na banda, foram desenvolvendo alguma habilidade nos instrumentos. Perfeito. Mas assim, você falou que são seis integrantes ao todo hoje, né? A banda, desde o princípio, são esses seis mesmos integrantes? Não. Não. Antes, nós tínhamos, no lugar do Nathan, era o Anderson. Não tínhamos um baterista. E no lugar do Leonardo, no teclado, era o João. E aí, o João teve que ir para o Canadá, foi fazer um intercâmbio, né? No final de colégio, foi fazer um intercâmbio. E substituímos ele pelo Leonardo. E o Léo, na raça, também foi aprendendo, pegou as músicas, desenvolveu algumas outras, né? Conseguiu estar elaborando outras. E o Nathan, bom, o Nathan é o prodígio que a gente conseguiu encontrar ali. E com 13 anos, a gente colocou ele na banda e já... E esses ensaios, vocês começaram, você falou assim, que foi no colégio, né? Estamos ali conversando e tal. Como que vocês fizeram para começar a ensaiar? Bom, na verdade, é até engraçado, porque eu já ouvi dizer que muitas bandas têm uma dificuldade muito grande de criar músicas e tudo mais. Então, nossos ensaios, a gente separava o fim de semana e ia para a casa de um colega, a gente ia ensaiar lá, a casa era grande, tinha espaço. Ligávamos ao instrumento e não ensaiávamos nenhuma música de nenhuma outra banda. A gente tirava a música própria já. Já na época. E assim, vocês tiravam a melodia. Mas e a letra? Quem que fazia as letras? A letra, desde que eu tinha uns 13 anos de idade, eu comecei a escrever. Então, eu tinha um gosto muito grande por escrever poemas e de muita leitura, né? Sim. Então, eu acabei desenvolvendo, assim, muitas letras, né? Na época, só poemas mesmo. E comecei a dar ritmo para aquilo. Quando eu vi que o ritmo pegava mesmo, que eu começava a cantar as minhas letras, né? Aí eu vi que tinha algum futuro. Foi tanto que surgiu a ideia de um colega de sala que falou para a gente, não, coloca aí, começa a fazer música mesmo. Então, a ideia inicial, primeiro, foi que você escrevia poemas. Sim. E aí você começou a musicalizar esses poemas. Isso. Bem interessante isso daí. E esse nome? De onde que vem? De onde surgiu esse MH6? É um nome forte, né? Muitas bandas que tocam pop e rock, né? Utilizam sempre simbologias, siglas. De onde surgiu o MH6? Bom, na verdade, eu acho que tem que contar o primeiro nome da banda, né? Ah, teve um nome antes. Isso. O primeiro nome da banda foi Do Notting, que como surgiu na aula de inglês, a gente tinha na ideia o Do Notting, que era D-O-O-N-O-T-I-N, que ficava como faz nada, né? A professora de inglês, na época, chamava a gente de O Grupo Faz Nada. Então, a gente lançou um Do Notting, escrito errado ainda, para mostrar realmente quem a gente era. Não sabia nada mesmo. Na ideia, correndo assim, com o tempo, a gente fazia algumas apresentações e o pessoal não entendia o Do Notting. E ficava, quando a gente falava, o som mesmo aparecia como Do Norte. Então, para não combinar ou não confundirem o nosso nome, o nome da banda e o estilo da música, a gente resolveu trocar. E aí, como um estilo musical que era de gosto comum entre todos os seis da banda, veio o Hardcore. Então, o MH6, na época, Hardcore, para quem gostava, ficava como HC. E a gente lançou o MHC, Música Hardcore. E os seis integrantes da banda, na ideia do HC, tornaram um plural esse C. Então, ficou MHCs. E aí, se transformou no seis mesmo. Tá. Então, assim, você falou que vocês formaram a banda no colégio. Todo mundo se conheceu no colégio? Não. Naquela época, o Leonardo, meu irmão, estudava também junto com a gente, só que em uma outra classe. Ele e o Nata, na mesma classe. Sim. O Guilherme também em outra classe. A gente tinha só na mesma sala, na época, quando a gente criou a banda, era eu, o João, que era o tecladista na época. Sim. E o Maurício. Depois do resto, foi tudo encontrando. Aí, o Arthur, depois de terminar o colégio mesmo, a gente conseguiu encontrar o Arthur no meio do caminho aí. Ah, tá. Legal. E assim, vocês faziam, se fossem, que vocês ensaiavam bastante músicas de vocês, na verdade. Vocês tocavam músicas de outras bandas, digamos assim, como é muito comum acontecer. Sim. E os instrumentos? Como fizeram para captar esses instrumentos? Porque não é barato, né? Não é barato. Como que vocês fizeram? De verdade, de cara, eu posso contar a história do baixo mesmo. Meu primeiro baixo, eu tive que fazer alguns serviços domésticos para minha tia, para poder ela pagar metade do baixo. E a outra metade eu vendi uma guitarra que eu tinha ganhado de presente. Então, como na época a banda não tinha um baixista, eu quis fazer parte da banda, aprender o baixo. Então, foi o meu primeiro instrumento. O restante, o Maurício sempre tocava, já tocava de tempos atrás, também só por interesse mesmo, gostava muito, por prazer mesmo ele tocava. O Nathan já tinha os instrumentos. O Arthur, pelo que eu sei também, ele já tinha os instrumentos. O Léo ainda não tem o instrumento, a gente toca com um instrumento mesmo de um dos integrantes da banda, que tem o teclado também, mas sempre fazia os ensaios onde dava, onde podia estar tocando teclado, ele estava tocando. Então, a gente pode dizer que inicialmente, além do seu caso, foi um serviço meio que doméstico, foi meio que uma troca, né? Mas a maioria do pessoal foi mesmo um paitrocínio. Isso. O pessoal bancando aí. Bom, Nicolas, a gente vai para um breve intervalo, depois a gente vai conferir um VT que a nossa equipe puxou aí, do primeiro show de vocês. Não saia daí, o Espaço de Comunidade volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Borboleta! O programa Espaço de Comunidade está de volta e hoje o assunto é sobre música. Recebendo os integrantes da banda MH6. Agora falando com o Gui. Tudo bem, Gui? Tudo bom? Gui, fala para a gente então, quem teve a ideia, porque assim, vocês foram premiados ou contemplados por um projeto cultural chamado Ful Cultura. Quem teve a ideia de se inscrever nesse projeto? Bom, essa história é bem engraçada porque foi uma amiga da banda em comum que ficou sabendo através de mídias e tal que existia esse projeto. E aí ela foi, comentou com a gente, a gente achou legal. E aí meu pai, que é como se fosse nosso empresário aí, ele falou, vamos investir. Aí fizemos o projeto, montamos, mandamos para eles e graças a Deus conseguimos. Legal. O Gui, assim, vocês, você falou assim, a gente sabe que para se inscrever para projeto cultural e tudo mais, projetos, na verdade, tem que ter todo um parâmetro, todas as regras. Quem foi que orientou vocês nisso? Teve alguém especial ou foi o seu pai mesmo que estudou todos esses pontos? Foi o meu pai mesmo, ele foi atrás, correu, a gente até agradece ele sempre porque está com a gente e foi difícil, mas a gente foi juntando informações daqui e dali, o que era necessário e aí a gente se inscreveu. Legal. Vocês quando se inscreveram, vocês realmente acreditaram que poderiam ser contemplados? Ela falou, não custa nada tentar, né? Como é que foi? Para falar a verdade, no começo foi assim. A gente pega e fala, ah, é difícil e tal, a banda começa sozinha assim, sem patrocínio. Mas aí quando a gente foi montando o projeto, a gente foi vendo que foi ficando bom o projeto. Então a gente foi acreditando mais. Ficou mais palpável. Ficou mais palpável. Como a gente foi vendo que foi ficando bonito e tal, a gente começou a acreditar mais, mas no começo a gente não acreditava muito não. Ah, sim, tudo bem que quem cuidou dessa parte mesmo foi meio que empresário de vocês, no caso o seu pai, mas em torno de quanto que aí vocês conseguiram dessa contemplação para produzir o CD de vocês, o show? Você tem ideia disso? Você diz em quem? Em valor? Em valor. Em valor eu não tenho exatamente, mas a gente teve que fazer todo um levantamento dessa verba aí total para poder passar para eles. É pelo que eu estava estudando aqui da banda de vocês, parece que foi em torno de 30 mil reais. Então, um sonho que não é um sonho barato, né? Não é. Não é difícil, tem que trabalhar bastante. E assim, como é que foi? Vocês já faziam, eu estava conversando com o Nicolas, ele disse que vocês já faziam pequenos shows antes. Mas vocês chegaram a fazer alguma apresentação mesmo, oficial, antes do lançamento do CD? Não, a apresentação mesmo, o lançamento do CD foi o nosso primeiro show, visto aquele frio na barriga, mas aquele foi o primeiro. A gente fazia pequenas apresentações em colégio, em aniversários, mas nada tão grande como foi o show. Legal. E o show, assim, fala para a gente um pouco da sua experiência de palco, né? Quantas horas foram de show e qual é a sensação que você teve ali no palco? Cara, foi punk, porque foi ali de uma hora e meia para duas horas de show e como a gente nunca tinha subido, nós todos juntos num palco, sempre um já subiu, o outro já subiu, eu mesmo nunca tinha subido num palco. E aí, quando a gente entrou, fez aquela abertura e tal, subimos no palco, arrepiou total. Veio toda aquela galera lá em cima e tal. Algumas músicas cantavam, porque eram músicas covers, até umas nossas já conheciam, cantavam com a gente, então a emoção era fantástica. Até porque, quer queira, quer não queira, né? É uma banda e tudo mais, mas a cara da banda fica por conta do vocalista, que é quem dialoga diretamente com o povo. E aí, como que foi essa sensação, essa emoção de ter que trazer o pessoal também? Porque o pessoal que estava ali, apesar de ser o lançamento do CD, tinha gente que conhecia vocês, tinha gente que também não conhecia. Como foi pra manter, assim, o pique com o pessoal? Foi fácil. Digamos que quando... Você chegou, por exemplo, antes de te cortar aqui, você chegou em algum momento a enxergar o pessoal ou você não via? Não via. Eu consegui enxergar alguns da primeira fila só, mas o povo que estava lá atrás eu não via. Mas aí foi pensar, poxa, tem gente aqui que gosta da gente, tem gente aqui que não conhece a gente, mas a gente tem que fazer, tem que mostrar o nosso trabalho. Claro. Se eles gostarem, vão ser do nosso trabalho. Não vai ser por um rosto bonito ou de alguma coisa específica. Tem que ser do nosso trabalho, da nossa música. Sim, claro. Então, quando a gente subiu ali, pra falar a verdade, depois da primeira segunda música a gente se sentia em casa. Então, ali eu me soltei, comecei a puxar a galera e foi muito bom o retorno da galera. Na verdade, a gente pode dizer que foi um trabalho, mas também foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. E assim, a conclusão do trabalho pelo Fulcultura, pelo projeto que vocês foram contemplados, era o lançamento do CD, a gravação do CD e com o show. Então, a gente pode dizer que o show foi a conclusão dessa primeira etapa do trabalho de vocês? Sim, dessa primeira etapa sim, que foi todo patrocinado pela Fulcultura e a gente espera da continuidade nesse trabalho aí. E onde que foi esse primeiro show? Foi no Teatro Nelson Rodrigues. Tinha bastante gente lá? Tinha. Tinha. Bom, pelo que a nossa equipe apurou, tem um VT aí e a gente vai acompanhar. Roda o VT aí, pessoal. Colocar o VT aí, pessoal. Tinha. Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é ruim Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui Lá não está aqui, agora Mesmo que você tenha que partir Lá não admiro Embora Eu achei que eu passei E eu vou te durar Eu não peço somente O que tiverá Eu sei que é pra sempre E eu vou te durar Eu não peço somente O que tiverá E eu sei que é ruim Sei que cada palavra importa E eu sei que é ruim Sei que só uma resposta Mesmo sempre que eu te amo aqui Eu não estou aqui com a gente Mesmo porque eu te amo assim Eu não estou aqui com a gente Eu não sei que é pra sempre Bom pessoal, acompanharam aí o VT Gui, estava lotado, hein? Bombando. Imagina a emoção disso tudo aí. E assim, vocês pretendem trabalhar por quanto tempo com esse primeiro CD de vocês, né? Então, já no momento que a gente finalizou esse CD, lançamos ele, a gente pretende trabalhar nele por um ano, um ano e meio, mas já começamos a produzir novas músicas e logo logo a gente já sai com uma novidade aí. Legal. E assim, você já tem shows agendados? Ainda não tem shows agendados? Exatamente, agora no papel não, mas estamos com projetos aí já de novos shows, até inclusive parcerias com outras bandas, que eu acho que é uma boa pro público. Com certeza, né? Porque assim, não adianta querer pensar individualmente, né? As bandas, principalmente local, né? O projeto de vocês é pra levar algo pro âmbito mais nacional mesmo? Levar isso como algo profissional? Sim. Como o Nico falou na primeira parte aí, a gente começou com o do Notting, mas era aquela brincadeira. A partir do momento que a gente quis levar a coisa a sério, virou banda MH6. E aí, todo mundo concordou que seria uma coisa séria. Lógico que a gente tá fazendo nosso hobby, se diverte e tal, mas sendo uma coisa séria, a gente quer levar isso aí pra frente e pretende tocar aí nos barzinhos de Guarulhos. Quem sabe nas rádios logo mais também, né? Quem sabe? Guilherme, vocês fizeram a mixagem em estúdio. Sim. Qual a diferença entre você fazer aquele somzinho ali meio que acústico e tal e no estúdio? Cara... Tem diferença muito grande? Eu diria que a diferença é gritante. Porque você faz aquela coisa simples ali, quando chega no estúdio, principalmente eu, que na gravação do CD, gravou primeiro os instrumentos, né? Sim. Eu gravei por último. Então você sempre escuta os instrumentos junto. Aquela coisa. Às vezes no estúdio mesmo, mas todo mundo junto. Quando eu peguei pra ouvir a música que eu já fui gravar, eu espantei. Porque fica muito profissional, muito perfeito o som. Desculpe inclusive a minha ignorância. Não. Quando vai gravar então no estúdio, não é todo mundo que grava ao mesmo tempo? Não. É... Depende da gravação. Tem a gravação geral e tem a gravação por canal. A por canal já é mais provável pra CD, porque fica mais perfeito. Eles captam mais o som de cada instrumento e aí finaliza com a voz e back. Legal. E assim, é muito interessante tudo isso, porque é o trabalho ali do dia a dia de vocês, né? É... Fala pra gente, se o pessoal quiser saber mais da banda MH6, como é que faz pra entrar em contato com vocês? Tem alguma página, algum telefone de contato? Tem sim. A partir do show de lançamento a gente já deu uma elevada na nossa divulgação. Temos também a página no Facebook, que é www.facebook.com.br BandaMH6. Sigam-nos no Twitter, arroba BandaMH6 e no Instagram também BandaMH6. E quem quiser entrar em contato com a gente pra show ou alguma apresentação é o número 24402647 Falaram com o Maurício. Maurício então é o empresário da banda. É o cara. Tá certo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês. O papo hoje foi demais, foi muito esclarecedor quanto à questão da musicalidade, da dificuldade em conseguir alcançar seu sonho, mas que vale a pena. O programa Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Tem críticas, dúvidas, sugestões? Ligue 2464-1796 ou mande e-mail tv-arroba-ong.br. Um forte abraço. Até o próximo programa. E por favor, vamos lá. Certo. Legenda Adriana Zanotto